Naná, o diabo Descobri que a vida é boa Fodinha a primeira vez Foi um poder de ofensão Descobri que a vida é boa Fodinha a primeira vez Presenteou com dois primos Jamar mande um muito justo Era o Augusto, safadeiro, pressante Numa tarde solarada Toda aquela criançada tomando refrigerante Naná, o diabo A vida me presenteou Com dois primos Jamar mande um muito justo Era o Augusto, safadeiro, pressante Numa tarde solarada Toda aquela criançada tomando refrigerante Minha bebida, nada foi mais força Uma mimada por recém-redolescente Foi um poder de ofensão Descobri que a vida é boa Fodinha a primeira vez Foi um poder de ofensão Descobri que a vida é boa Fodinha a primeira vez Foi um poder de ofensão Descobri que a vida é boa Fodinha a primeira vez Presenteou com dois primos Jamar mande um muito justo Era o Augusto, safadeiro, pressante Numa tarde solarada Toda aquela criançada tomando refrigerante E aí Jornal da minha bebida